Fala pessoal, beleza? Aqui, pra gente concluir essa parte do Power BI Serviço, vamos falar um pouquinho aqui sobre aplicativos. Esse módulo assim, ele mostrou bastante coisa ali do Power BI Service, o que ele pode fazer, o que você pode fazer através dele. E isso aí, eu queria que possa ajudar vocês. E por último, tem a questão dos aplicativos que você pode fazer lá através dele, do Power BI Serviço, ou Power BI Web, onde você pode fornecer as suas informações de uma maneira ali, num aplicativo. Você pode ver isso de uma forma de um aplicativo mesmo. Montando um aplicativo ali, é onde as pessoas vão lá, acessam e navega nele, né? Então, vamos lá. Vamos mostrar como é que funciona, né? E esse aplicativo, né? Você pode interagir, né? Entre setores, entre a organização toda. Então, é bem interessante. Aqui já é direto pra prática. Eu vou abrir aqui o Power BI Service. Então, aqui no Workspace, por exemplo, a gente tem o nosso Workspace de venda, ele vai ter uma opção aqui, ó. Criar aplicativo. Se ele for premium por usuário, ou premium, né? Ele vai aparecer essa opção aqui. Criar aplicativo. Então, vamos criar aqui. Criar aplicativo. Vamos colocar um nome pra ele. Vamos colocar vendas mesmo. Setor de vendas. Aqui um logotipo, um tema. Vou colocar, vou deixar o tema azul mesmo. Informação de contato. Vou deixar esse aqui em mostrar o editor mesmo. aqui tem a parte de de instalação, né? Você pode permitir que instale automaticamente isso no nos usuários, né? Que usa. Vou botar a painel, a navegação. Um site de suporte. Caso alguém tenha dúvida em usar do aplicativo ou algo do tipo, ele pode acessar esse site pra pra pedir ajuda. E a gente pode vir aqui pro próximo. Que é o conteúdo mesmo, né? Pra minha mente instinto. Então, aqui no conteúdo, o que que eu posso fazer? Eu posso adicionar. Eu vou fazer o seguinte. Eu posso adicionar todos os nossos relatórios e dashboards. Vou adicionar todos. Beleza? Tá aqui todos os meus relatórios e dashboards. Vai ficar ruim os nomes aqui, né? Que eu não sei o que que é relatório ou o que é dashboard, né? O que é dashboard e o que é relatório, né? É sempre o dashboard e o relatório. Agora a gente organiza isso aqui. Eu vou adicionar aqui, ó. Adicionar uma nova sessão. Vou colocar aqui o nome dessa sessão de dashboards. Dashboards Vendors. Aqui, dashboard Vendors. Aí vai ter os dashboard Vendors. Vai ser esse. Esse. E esse. Teoricamente, esses três aqui são relatórios, né? Pode ser uma outra sessão chamada relatórios. Fiquei algo aqui que não... Fiquei algo aqui que fez voltar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou adicionar... Ela atualizou e não tinha salva ainda. Vou adicionar a primeira sessão. Dashboards Vendors. E vou adicionar uma sessão chamada. E vou adicionar os dashboards primeiro. para ficar analisando aqui. Não sei lá. São esses aqui mesmo, né? Ficar tudo dentro de dez coisas aqui. Beleza. Faz uma hierarquia. E os relatórios eu vou pôr aqui dentro. Vou adicionar conteúdo. Agora eu vou pôr os relatórios. Um, dois e três. Sei lá. Relatórios de vendas. A capa da gente é de vendas, né? É só que eu tenho que deixar selecionado mesmo. Tenho que deixar selecionado todos mesmo. Se os dashboards vão ser de fora, põe para o dashboard. Esse, pessoal, mudou o layout. Da última vez que eu fiz, não estava assim. Então, é se acostumando realmente também com as mudanças da Microsoft, né? De vez em quando tem uma mudança. E aqui eu vou adicionar, por último, também um link. Tipo de apoio, por exemplo. Aqui você pode colocar um link de abertura de chamada, suporte. Um link da empresa. Algum link para algum... Algo específico, um formulário. Abrir a guia na guia atual mesmo. Sessão. Nenhuma sessão. Vou colocar aí embaixo. O link que eu vou colocar vai ser... Esse link aqui. Vou botar adicionar. Ele vai criar aqui site de apoio. E aqui adicionar público. Próximo passo. E aqui eu vou falar quem é o público, né? E vai acessar esse site. Toda organização, usuário específico. É melhor você colocar usuário específico, né? Porque pode ser informações... Aqui só para o pessoal de vendas, por exemplo. Ou então aqui pode ser por toda a organização, né? Mas... Isso aí você vai ver dependendo do seu cenário, né? Mas aqui eu vou colocar usuário específico, só para mim mesmo. Mas aí vai variar caso dependendo da sua necessidade. Permitir que outras pessoas compartilhem conjuntos de dados Desse aplicativo, né? De conteúdo desses aplicativos. Eu vou deixar aqui tudo desmarcado. Mas você pode deixar as pessoas compartilharem, né? E vou mandar publicar o aplicativo. Vou colocar só as configurações básicas mesmo aqui. Vou colocar o aplicativo. Não está deixando. Vou colocar aqui toda a organização. Tirar isso aqui. Vou mandar publicar. Não estou entendendo o porquê. Mas só um minutinho, pessoal. É que está diferente aqui da forma que eu fazia. Só um minutinho. Pronto, pessoal. Está vendo aqui que ele está sem a descrição. Vou colocar uma descrição aqui. Próximo. Aqui já está ordenado, né? Como eu tinha criado. Beleza. E aqui está o site dashboards. Aqui tem os dashboards. Cada dashboard tem seu visual. E cada relatório, né? Tem as suas abas. Vou compartilhar aqui só comigo. Vou mandar publicar. Era só porque estava sem uma descrição. Ele fala que demora de 10 a 5 a 10 minutos. Vamos ver se vai demorar mesmo. Pronto. Está aqui, pessoal. Essa cara é do aplicativo, né? Monta o aplicativozinho mesmo, né? Então, isso aqui você pode oferecer esse link para as pessoas. E as pessoas vão vendo, né? Aqui, ó. O site de Apulho, ele vai para o site. E aí, aqui, os dashboards. O dashboard de um, o dois de venda, né? O dashboard três. Então, tudo aqui no aplicativo. E os relatórios aqui, de vendas, um, dois e o terceiro, né? Aqui nos dashboards, você pode ver as abas também, né? Dos relatórios. As de venda de produto. Aqui, por exemplo, o exemplo três, né? Do nosso dashboard. Clicando aqui, ele vai para o relatório. E está apontando, né? Do mesmo jeito que é feito lá, é feito pela aplicação também. O três de produtos. Isso aqui vai para o vendas aqui do três, né? Então, aqui tem o conceito do dashboard, né? O dashboard é só visual e ele aponta para o relatório devido aqui, né? Então, era isso, pessoal. Isso aqui é a parte do relatório. É bem simples, né? Mas é bem útil isso aqui também. Montar um aplicativo desse para a empresa toda, né? Onde você possa disponibilizar informações onde todos consigam ver de um lugar só, né? Um aplicativo só. Claro, devido à governança, devido aos acessos, né? O que for público, por exemplo, pode colocar tudo aqui. Todo mundo vê através aqui, né? Dentro da empresa. Então, são sugestões aí. E fica essa dica aí de como montar esse aplicativo. Beleza, pessoal? Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado desse módulo aí. E até mais, pessoal. Valeu.